A fábrica de gesso, Gesso Forte, localizada na rua Messejana, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus, foi assaltada na tarde desta sexta, 4 de março. O crime aconteceu às 3h15 da tarde, na sede da empresa, quando dois homens armados montados em uma motocicleta abordaram o dono da fábrica que trazia um malote de dinheiro com 50 mil reais no porta-malas do carro. O dinheiro serviria para efetuar o pagamento dos 80 funcionários da empresa. O assalto durou cerca de 5 minutos. Os assaltantes estão foragidos.